A primeira semana de aula sempre é um momento de muita ansiedade e expectativa para os novos estudantes. Em sua primeira semana de aula, Saturno Dias comenta suas expectativas sobre o curso e nos conta um pouco sobre como o momento foi importante para o pontapé na sua vida acadêmica. Eu estou gostando bastante porque desde o primeiro dia eles já vieram trazendo sobre o comitê de administração, sobre a atlética e eu já até me interessei em algumas coisas para fazer alguns programas. Eles já falaram sobre o estágio, já apresentaram bastantes professores. Inclusive ontem a gente já teve aula com uma professora. Então para mim isso foi bastante importante porque a gente já vai conhecendo logo na primeira semana, já vai se integrando. Com a iniciativa do Diretório Acadêmico Albedo e a coordenação do curso de Oceanografia, a visita técnica aos laboratórios do Deoli fez parte da programação da Acolhida dos Calouros, que tem por objetivo apresentar a estrutura da instituição aos novos estudantes. A programação foi pensada com base na resolução que saiu de retorno presencial. Então também foi um pedido dos alunos, dos discentes do curso, que já iniciaram o curso durante a pandemia e que não tiveram esse contato nem mesmo com os seus colegas e com os professores apenas nos eventos online. Então foi um pedido que partiu do discente e a gente, junto com a coordenação de curso e com o DA, o Diretório Acadêmico, o objetivo principal dessa programação presencial foi justamente conhecer esse pessoal que estava atrás das câmeras durante as aulas e que não estava aparecendo, não conhecia seus colegas, não tinha interação com os professores. Então a gente fez esse evento mais para dar as boas-vindas de uma maneira mais acalorada. Música